Morte acontece uma vez nessa existência, mas o sofrimento está sempre batendo na nossa porta. Tem pessoas que falam, eu não tenho problema com a morte, eu não tenho medo de morrer, nem esse momento. Mas a única coisa que eu não quero é que venha junto com o sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento espiritual, sofrimento interno, sofrimento externo. Sofrimento meu, sofrimento daqueles que eu amo, sofrimento em toda parte. Ele existe e ele é uma realidade. Mas o que acontece com a maioria de nós? Por não ter tanta afinidade, por ser um assunto desconfortável, a gente prefere ignorar. E a gente vive vidas como se não fosse existir mais esse tipo de desafio nas nossas vidas. Se conecta e busca só o positivo e prefere colocar embaixo do tapete essa variável que está presente sempre. Sofrimento. Eles vêm de mãos dadas. O prazer e a dor andam sempre de mãos dadas. Só que a gente tenta ignorar ou fingir que não existe isso. E isso traz mais sofrimento ainda. Como a gente pode entender isso de uma maneira espiritual? Como a gente pode encarar o sofrimento pra que ele não se torne um fardo ou algo que realmente desequilibre as nossas vidas? Mas que ele traga algo construtivo e positivo. Se ele existe, deve ter algum propósito. Jesus mostrou pra gente. Antes da ressurreição, antes desse renascimento dessa consciência divina, o sofrimento também tem que existir. Ele é necessário. Como eu posso encarar isso? Como eu posso transformar e trazer isso pra minha vida? Se a gente olhar de uma maneira, primeiro, bem simples, durante esses momentos, essas horas que Jesus passou pelo maior sofrimento possível e imaginável de qualquer ser humano. Primeira coisa que ele fez. Ele foi orar. Ele só orou, na verdade. Ele não falou mais nada durante essas poucas horas. Ele só orou. E a primeira oração dele foi um pouco antes dele ser entregue. E foi, pai, se for possível, tira esse sofrimento de mim. Tira esse cálice. Mas que seja sempre a sua vontade. Então, aqui ele fala primeiro de um ponto pra nossas vidas. A gente tem que fazer o máximo pra mudar. Quando a gente tem essa perspectiva de algo de sofrimento nas nossas vidas. Algo amargo, algo ruim. Não é simplesmente falar, maravilha, eu adoro isso. Não. Eu tenho que fazer o máximo pra mudar. O que tiver ao meu alcance, eu tenho que me esforçar. Pra evitar. Mas, se não for possível, aceita. Se não for possível, aceita e se molde, se ajuste, pra lidar da melhor maneira possível. Depois, Jesus, na cruz, também orou. E ele orou pra quem? Pra ele falar, Deus, me tira daqui? E, não, pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Uma outra perspectiva, além de oração, além de aceitação do que não é possível mudar, é, coloca a sua atenção no próximo. E a intensidade do seu sofrimento vai diminuir. Pensa nas pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. Você não é o único que passa por esses momentos desafiadores. O mundo inteiro passa por isso. Se você levantar os seus olhos, se você olhar um pouquinho ao seu redor, você vai perceber que tem gente que precisa mais de você. E você pode levar a sua atenção, levar o seu amor, que ainda existem em você, até mesmo nesses momentos desafiadores, e pode trazer consolo pros outros. Oração. O mais importante, eu tenho que dialogar. Não importa se eu vou falar com Deus, Deus, eu não quero. Deus, me tira disso. Deus, me liberta. Deus, me dá força. Não importa. O primeiro aspecto, sempre compartilhe com Deus esses seus momentos desafiadores. E isso já vai ser um alívio imenso. Porque ele tem braços e condições de resolver tudo e trazer alívio. Nós, quanto mais focamos nisso, no nosso problema, e nos fechamos, mais sofremos. O outro aspecto é, se eu não posso mudar, aceito. E o outro aspecto é, olha ao seu redor e pensa nos outros. O outro aspecto é, olha ao seu redor e pensa nos outros. O outro aspecto é, olha ao seu redor.